incorreto, a morte de Deus e o crepúsculo da cultura ocidental mas o subtítulo diz assim uma visão sobre a desconstrução dos valores judaico-cristãos então neste livro eu estou tratando a ideia de um filósofo alemão Friedrich Nietzsche que morreu no início do século XX, 1900 Nietzsche era filho de um pastor luterano mas em sua trajetória acadêmica ele escreveu algumas obras que não são muito consagradas dentro do cristianismo dentre elas uma obra chamada O Anticristo mas em uma obra específica chamada Gaia Ciência no alforismo 125 Nietzsche ele conta a história de um homem, um louco que foi a praça da cidade onde havia muitos ateus e esse louco começou a dizer onde está Deus? procura-se Deus vocês ouviram falar de Deus? mas os ateus começaram a zombar do louco e começaram a dizer será que Deus não está dormindo? será que Deus não viajou? olha, eu acho que Deus foi ao banheiro eles estavam zombando do louco usando a ideia de Elias em 1º Reino, capítulo 18 o louco para, olha para aqueles homens e diz vocês não perceberam? Deus está morto e nós o matamos o que Nietzsche estava dizendo? essa expressão, morte de Deus é uma metáfora que ele estava utilizando o que Nietzsche estava dizendo era que na modernidade a ideia de Deus se tornou insignificante ao olhar para o mundo moderno Nietzsche, que não era cristão ele percebeu que a modernidade havia rejeitado Deus a modernidade havia colocado Deus de lado os modernos estavam tão preocupados com projetos de construção de um mundo melhor com ideologias com a revolução científica que eles se esqueceram de Deus então vivia-se como se Deus não existisse então é isso que significa a expressão dentre seus inúmeros significados um deles é a ideia de que Deus para a sociedade se tornou insignificante os homens modernos deixaram Deus de lado Vátio diz que a morte de Deus é uma metáfora para o fim de todo tipo de fundamento é a crença de que não há mais fundamento para a moral para os valores morais cristãos é isso que ele está utilizando aqui só que tem um problema no seu outro livro Crepúsculo dos Ídolos Nietzsche diz assim bom, se Deus não existe e se não há Deus então nós temos que desconstruir tudo aquilo que foi construído a partir da visão de mundo cristão a nossa cultura a cultura ocidental ela foi construída a partir do cristianismo Jerusalém ressignificou Atenas e Roma ou seja os valores que surgiram a partir do mundo grego o direito romano foram ressignificados pelo cristianismo o direito romano foi ressignificado pelo cristianismo a nossa democracia a dignidade da pessoa humana a ciência o conceito de racionalidade todos esses valores vieram de uma visão de mundo cristão uma vez que você não crê mais em Deus todos esses valores se tornam obsoletos e aí começa-se um processo de desconstrução o que eu estou mostrando nesse livro é o que está acontecendo com a nossa sociedade toda essa desconstrução que está acontecendo em nossa sociedade provém de uma visão de mundo que deixou Deus de lado que rejeitou Deus quando você tira Deus da equação todo o império vai ser destronado a ideia é mostrar que quando você rejeita Deus você não encontra mais um fundamento útil para a moral para os valores e para a própria existência humana então embora o título pareça um pouco estranho a ideia é mostrar que Deus é o fundamento de todos os valores morais da nossa cultura é um livro muito importante para jovens que estão na universidade que estão estudando porque aqui eles estão mostrando o fundamento das ideias que são utilizadas por muitos professores para atacar a fé e apresento respostas então é um livro acadêmico um livro acadêmico para pessoas que estão interessadas em compreender um pouquinho do que está acontecendo com a nossa cultura para citar um exemplo e aí eu encerro a minha fala uma pensadora da ideologia de gênero quando veio ao Brasil ela disse assim se eu fosse cristã e acreditasse na Bíblia eu acreditaria que homem nasce homem e mulher nasce mulher como eu não acredito na Bíblia então ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher o que é isso? é exatamente uma visão de mundo em que Deus foi deixado de lado para essa pessoa Deus se tornou insignificante ou para usar a metáfora Deus está morto Deus foi rejeitado foi deixado de lado aqui não é literalmente uma metáfora para dizer vive-se como se Deus não existisse mas a Bíblia diz que um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor e todo joelho se dobrará diante do Senhor então se você tem interesse em compreender um pouco mais sobre esse assunto ao final do culto teremos alguns exemplares ali fora e se você tiver interesse adquirir o seu livro tenho certeza que você será edificado eu quero aqui dar um exemplar ao nosso presidente pastor sr. Paulo Sousa o livro ficou muito bonito mas vale a pena você não gosta de ler como é o problema é decorar seu instante eu quero passar um exemplar ao pastor Valmir Nascimento que é uma inspiração para mim que fez o prefácio desse livro foi meu professor na faculdade e hoje é um amigo e eu tenho a honra de passar esse livro e ao pastor Gesiel que fez a apresentação e me auxiliou com a editora muito obrigado o Senhor o Senhor também é um exemplo para mim uma inspiração fico muito feliz em ter o Senhor muito obrigado meus irmãos Deus abençoe muito obrigado pastor agradecido agradecido amém